Salve, salve rapaziadinha da Performance TV, Pedro Kona na voz, Kuku Banacan Então rapaziada, mais um dia de treino aí Tô meio chateado porque no último vídeo que a gente gravou Eu tava iniciando um novo protocolo de off-season, né? Tem o que? Mais ou menos um mês, né? Tem um mês, né? Um mês mais ou menos Aí tive a infecção intestinal na segunda semana Depois, antes de recuperar 100% da infecção intestinal Peguei uma gripe desgraçada que me deu uma tosse do capeta Tive que tomar vários remédios Tive que dar uma pausa no treino, assim Fazer uns treinos meia boca Não conseguia bater todas as infecções diárias E essa semana eu vim tendo uma melhora Mas não tô 100% ainda, né? Eu tô até, assim, queria gravar Mas eu achei que tava embaçado, não consegui É, mas é isso, né? É bom que mostra a evolução Aí, semana que vem, eu já tô bem melhor já Parei de tomar alguns remédios Semana que vem, vamos começar daquele jeitão O Couto tá aí, né? O Couto tá aí, né? O Couto tá aí, falar com ele aí dos acontecidos Mas tive culpa, né, mano? Embaçado, fazer o quê? Vou treinar, vou treinar Hoje eu tô empolgado pra treinar Ei, e aí, velho? A mais abarco, não, hein? Onde está? Como é que tá? Tá gravando? Tá gravando já, duas surpresas E aí? Oi, então? E aí, meu amigo? O Couto tá gravando, né? Como é que eu não vou ter? Eu até dei Isso aí é artista, caralho Não, vou levar eu aqui pra quê, hein, porra? O cabelo tá da hora, você botou o boné, mano? Não, o cabelo tá grande Mas eu vou lá no Jones dar um tapa nele Eu só tô com uma novidade meio ruim, né? A gente tinha falado pra você que A gente montou o protocolo novo lá de off-season Mas na segunda semana, tá empolgado até Na segunda semana eu peguei infecção intestinal Vamos te falar pra você, né? Tinha infecção intestinal, velho, certo, né? Fiquei ruim, não fui não, Lucas? Foi Vocês têm que ver bloqueado no Instagram, porra Vocês têm que ver bloqueado no Instagram Eu tenho o Instagram Eu tenho, eu acompanho Eu tava no meu joelho fodido, mas eu acompanho Ele falou que eu tava ruim, nada, indo pra festa direto Só fui pra uma festa, não foi Quero enviar as mães, só fui uma, só, velho Tava mal, porra, não tava não, Lucas Tava mal, porra Então ele foi repulsando, então Quando ele fazia a consultoria Ele inventou o poder de melhores amigos Durou uma semana Tirou Ele me deixou uma semana e tirou Eu tava nem conseguindo fazer as refeições tudo Você tá gripado, não é? Tô, tô Tô assim, tô só com tosse agora, né? Tô com um pouco de tosse, já falei de tomar remédio, já Mas eu tava mal, depois eu peguei ali Desgraçado, uma tosse desgraçada Quem passou 55 da manhã, eu achei, ó Vendo o dia dele lá do Carnaval, mano Passou pra todo mundo Tosse desgraçado, ele pegou lá Você tá me acompanhando pra todos os estados lá? Eu fui o dia dele lá do Carnaval Não tem como te acompanhar Pelo celular eu não consigo, irmão Não dá Quanto mais Mas agora eu já tô bem melhor, já Tava sendo até esse dia, mas eu tô com bem menos Tava umas crises de tosse desgraçada E como é que tá o produto? Tá Agora É, uns dois dias pra cá Que eu tava conseguindo fazer a refeição Tipo assim, tava dando trabalho de bater as tuas refeições, velho Tipo assim, eu não tinha Eu não tinha trabalho de bater Tipo assim, eu já cheguei a fazer 4 mil calorias Eu fazia comida de boa Agora tá É que é adaptação Você tem que adaptar, né? Agora eu tava Eu também não tomei sem apetite esses dias É, mano Não sei porquê Eu voltei pra dieta domingo E... Eu tô precisando machucar o peso pra ajudar a recuperar meu joelho E eu tomei sem apetite também Porque eu tenho que fazer 4 refeições Tudo com pouca comida É, tava assim Mas aí você tem que ir empurrando Empurrando Vai empurrando Aquelas poucas que vão se tomando E depois você vai pedindo mais comida Você naturalmente vai me mandar mensagem Uma hora querendo mais comida É sempre assim Entendeu? Mas... É Porque grito também é foda A unidade é mais baixa, né? Mas você tá sem apetite? Ou você... Você pode comer besteira, você come? Ou é sem... Não, sem apetite não, velho É apetite E eu tipo assim Não tive esse problema Você pôrra, mandava comer Eu comei pra caralho Eu tava batendo as 4 mil calorias lá 4 mil e pouco Eu tava comendo de boa E agora tem que tá bem menos Deve que tá uns 3 E você tá bem sem competir? Então Quero dar... Depende, né? Vamos ver como vai ser aí O off-season aí E... Animar a gente Mete a cara E, mas euzão Isso vai voltar a... A treinar quando agora? Então Eu... Essa semana eu fiz 3 treinos Eu fiz um treino de costas Bem leve Tudo treino de meia hora Só pra... Eu tava já... Depressivo, né? Eu tava já... Bem depressivo, né? Não, bem depressivo não Cabeça tá boa Tava com vontade, né? De voltar a treinar Eu gosto pra caralho, velho Treino não é... Treino pra mim é uma parada Que não é só... Não é só pra ter o físico não Não faz bem mesmo, sabe? E eu tava... Foi quase 2 meses sem, né? Aí tirei Tô usando nada mais Tô já há mais de... Bastante tempo Já praticamente desde que eu operei Eu tô sem tomar nada Aí eu vou ver quando eu volto Tirei Eu não quis... Eu não quis... Eu não queria... Eu preferi ficar assim Pra cabeça ficar boa, entendeu? Então eu queria ficar sem nada Eu ia me deixar o processo correr naturalmente E você já falou pro pessoal do YouTube Que você dança? Dançarinho? A galera tá ligada aí, né, mano? Que... Trabalha como dançaria profissional, né? Não é no TikTok, não Não é ligada no TikTok, não A gente trabalha no TikTok também Mas... É o dançareno do AXEMOÁ A barca de praga AXEMOÁ AXEMOÁ AXEMOÁ, por aí Então tá, ó 3.300 calorias 387 carboidratos 2.700 3.300 calorias? 3.300 3.300 Não tá assim pesado, né? Não adianta muito eu mexer nisso agora, né? Você acha que se trocar... Eu prefiro que você... Eu acho que isso aqui... Não, então A minha ideia aqui é trocar os macros de gordura pro carboidrato Entendeu? Então conforme você fosse adaptando a alimentação Não adianta a gente querer também Não adianta eu fazer a mudança e você não seguir, entendeu? É Esse é um jeito mais leve de você ter calorias mais altas E até que pelo fato de você dançar Se a gente tira muito calorias aqui Acaba sendo pior ainda, né? Então é o jeito mais assim, tranquilo De a gente ir voltando a comer bem Tá? Então você tenta manter isso aqui umas duas semanas Se conseguir não fazer isso aqui duas semanas suave É... Aí a gente abre... Mesmo que não esteja assim tão... Né? Sem apetite ainda Mas conseguiu fazer Sim A gente aumenta, velho, a comida Beleza Então... Vai de segunda-feira agora Já é quinta-feira Não paguei lá no vídeo que eu vi Vai de segunda-feira Vou empurrar a comida aí Mesmo que vocês tenham apetite Tá de boa, mano... Já fiz dieta muito mais pesada, mais difícil Começando logo essa porra É... Entendeu? Começar hoje, hoje Começar hoje Como hoje? A gente não vai mais hoje Terminar hoje, já comecei, pô Tô na terceira, né? Faltam as outras três Tá, então eu vou te mandar isso aqui, então, tá? Tá, manda certinho já Me lua pra mim Mandar o WhatsApp, por favor Lua, meu patrão Aí, amigasão Ele é assim, né? Não, tá bom, pô Oi, tá bom? Tá, ele não é Ah, os caras estão se matando aí Não tá com jeito dele Já veio As costinhas dele É um otário, pô As costas superiores dele é boas Bem caroçadinhas dele Se ele baixa a BF, ele mostra pra mim Eu dei pro ver as costas, mas não tem que ver a frente aí Mas eu vi a frente, hein? Pra ver a frente, ele vai dar tudo vizinho, né? Mas tá pro que? Tá, tá bom Puxa a perna aí, a perna Pô? Ah, se dedicar, se iria bem, pô Pai, no vídeo vai ser o valor Se dedicar, se iria bem, pô Pode ser que... Pode ter um vídeo que vale a pena, pô É Continua a sorrir, você é... Você é mais feliz que nós Sorrindo Sorrindo É, no pump, ó O pump vai ficar bem, né? Lucas? É Vai treinando Vai estar bem também, mano O cara vai mostrar pro cara Mostra aí Esse bicho é engraçado É E, vai treinar agora? Vamos treinar, né? Conversamos demais já Acabou o podcast Pronto, já tá no celular já Atualização de 15 em 15, tá? Beleza Na próxima... Daqui 15 dias eu volto aí Vou sacar o shape agora Hoje eu não vou sacar Vai sacar não? Depende, né? Vamos ver como é seu treino aí Se eu animar Mas daqui 15 dias é certo Fechou? Fechou De nada De nada De nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.